Estamos no Morro do Chapéu, aqui é Parque Estadual do Morro do Chapéu. Na verdade ainda não começou pelo GPS, mas pela topografia, falar em topografia eu vou até tomar água. É melhor encostar, né, melhor encostar aqui, assim eu facilito a ultrapassar e nos aí, porque tem interesse, em sentido contrário. Já quando estou achando uma garrafa aqui, a vista, descongelada aqui, ó. Agora vamos lá, passando um 20, mil, opa, não ligado. Aqui estamos no Vale, Vale, Cerro. É, como todo vale, aqui é um ovo pedregoso, é um rio seco, né? Curva acentuada, esquerda, 19 de fevereiro de 2018, 11 horas 54 minutos. Estado da Bahia, diretamente do Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, KM293. Sertão Baiano, Parque Estadual, Morro do Chapéu. Reserva Natural, Parque Estadual, Parque Morro do Chapéu, Estado da Bahia, Sertão Aero, Nordeste Brasileiro. Município de Morro do Chapéu, Brasil, olha só que maravilha, hein? Agora estou sentindo firmeza, estamos já no Morro do Chapéu, vivendo coisa, não é visagem não, nem a Chapéu. É uma coisa de louco, ele é um motor, nada bem para entender. Parece que é água, não sei o que. Careia. Rapaz, que bonito, hein? É só pedra, 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 pedra. Olha aqui, que rajada de vento. Meu, pena que não deu para filmar o vento. Olha aqui, uma rajada de vento fulminante. Balançou o ônibus. Olha só. Quero ver por quê. Estão vendo ali, claro ali, aquela 5 kg. Oxi. Estão vendo, sei lá que é visagem. Bicho, um abisão. Aí a areia. Areia. Areia encostada na pedra. Parece água. A lâmpada, água, assim que as pedras estivessem... É... Frutuando. É, é ali. Então estamos aqui, meu amigo, minha amiga. Meu caríssimo espectador. Você aí, que está assistindo o vídeo. Eu estou outro chapéu. Aqui no Parque Estadual, outro chapéu. Estrado da Bahia. Hoje estou passando por aqui. É 19 de fevereiro de 2018. São 11 horas e 57 minutos. Ué, o relógio gravou aí. Vai, vai. 11 horas e 57 minutos. E... quilômetro 289. Quilômetro 289. Aqui é um parque... Estadual. O Corro do Chapéu. Provavelmente é um parque natural. Estadual. O Corro do Chapéu. 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 Mais ônibus. Interestadual. É para os estados da rua. Aqui pelo Corro do Chapéu. Aqui é o quilômetro 287. da Rodovia Estadual Baiana BA052. Quero lembrar que eu estou totalmente recuperado aí da indisposição destinal. O destino estava muito avançado e tirou no ar e deixou em péssimos lençóis. A palavra lençóis aí do remérico em péssimos. Bom, estamos no Morro do Chapéu aqui perto do lençóis. do estado da Bahia e do sertão brasileiro. E aqui estamos falando de destino. Perto de lençóis do estado da Bahia e do sertão brasileiro. Agora é meio-dia. O horário de Brasília, meio-dia. Caíbe 285. Botovia Estadual Baiana Caíbe 285. Aqui é o Morro, então se eu não tenho, por enquanto eu não tive visão, além de alguns metros à frente. Sempre curvas, secada de morro. Agora que vamos subir aqui, vamos ver do alto. O pior para vir é alguma coisa. É, aqui o que a vista alcança é parque, é uma área reservada. Uma área conservada, provavelmente uma alimentação original. Aqui é o quilômetro 283. Estamos chegando aqui numa... Um acesso, né? Uma localidade, uma vez que se trata de uma placa aqui. Morro do Chapéu. Zona Turística. É, Zona Turística da Chapada Diamantina, né? É o que diz a placa. Tá vendo? Zona Turística da Chapada Diamantina. E aqui é o quê? Vamos ver aqui pelo GPS. E só parando pra ver. Boqueirão. Entrada aqui à direita pro Boqueirão. Se bem que tá dando pra esquerda aqui no GPS, mas não tem... Não, estrada boa aí pro Boqueirão. Não sei. Não, mas não é ainda, porque tá longe esse Boqueirão. O Boqueirão ainda tá mais pra frente. Aí é outra coisa. Ah, entendi o que é. Aí é acesso para o parque eólico. Aí é acesso para o parque eólico. O Boqueirão ainda está longe. Então aqui estamos no Morro do Chapéu. No estado da Bahia. Uma reserva estadual. E... Também... À direita, dentro aqui do... O Morro do Chapéu, no parque estadual. O Morro do Chapéu. Tem um parque eólico. Um parque eólico que tem aqui. Um quilômetro e dois oito. Um quilômetro e dois oito. Aqui é uma questão de... Menos de cinco quilômetros. Tem as torres eólicas. Giradora, captadora e energia elétrica. Através da ação do vento. O vento vai rodar as suas hélices e as suas hélices. Por sua vez... Giram. Girador... Porque... Produz energia. Porque... Vejo que não tem nem que ir funcionando nesse momento. Vejo que está em estado de implantação. Cada hélice tem três passos. Cada hélice tem três passos. Vamos tentar um visual. Ou aqui dava certo. Não dá. A árvore aqui não dá. Aqui que dava. Que dava certinho. Não dá. Não dá. Não dá. Boa. A direita aqui tem uma linha de torre A captação é a ordem de energia Uma linha de torre A captação tem energia Tem a esquerda a fazenda de Amartilha Lá no povo Tem um belo visual para todos os lados Tem um belo visual Tem um belo visual Tem um belo visual eventos Tem um belo visual Mano principal Valencia Am Ос Morro do Chapéu Morro do Chapéu Estado da Bahia Morro do Chapéu Carreiro 275 Usina de Assoto Nerva Olha a velocidade do carro Meu carro é um foguete Não sei se é um camionete e a ilux ou um Cherokee Aqui é o município de Morro do Chapéu Depois que observamos Estamos circulando a 24 km Pelo município O município de Morro do Chapéu É uma reserva Aqui na Chapada Faz parque Da Chapada Diamantina Mas fica separado Fica separado da Chapada É um pontinho Não sei como é que os órgãos oficiais tratam Morro do Chapéu O município de Morro do Chapéu Aqui é a cidade Chegamos Realmente O GPS O GPS está dando Vagia nova Vagia nova Vila de Santana V нельзя E aí Não sei lá Quebra Gerro Esca Aqui estamos Olha aí Olha o tamanho da hélice Olha o tamanho da hélice Aqui à esquerda Só pra você ter uma ideia Uma hélice em cada Caminhão São três hélice Tem fábrica lá em São Paulo São três hélice Outra ali Rapaz dá uns cem metros Também Caraca Aqui no meu GPS Tá dizendo que aqui é a boa do chapéu Aliás na placa Aqui é a boa do chapéu Não tem nada a ver Falta uns sete quilômetros ainda Não dá nem pra ver a boa do chapéu Esse outro caminhão aqui Deve ser Em frente Aqui é Parque Estadual Belo Ar Belo Ar Funcionamento Terminal do viário Isso é hotel Sem função Do parque eólico E tal Aqui é a boa do chapéu Não tem nada a ver O que é isso? Morango da Chapada Então aqui, Chapada Diamantina Agora eu estou vendo que aqui temos cidade A esquerda aqui, né? Aqui Morro do Chapéu Agora confirmo, né? Confirmo que é a chegada aqui e tal Ao Morro do Chapéu 150 metros Minha querida lombada Não se esqueça Morro do Chapéu Agora eu vou usar aqui o GPS Para a Jacobina Aqui é Morro do Chapéu Não tenho dúvida Mas eu preciso entrar nessa cidade E aqui é Morro do Chapéu mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Bonito. Vamos lá. 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 Vamos lá.